Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil. Saiba quais são os destaques desta semana. Com a chegada de 2019, em breve terá início a Campanha da Fraternidade com o tema Fraternidade e Políticas Públicas. Para isso, a CNBB preparou um material especial para você. Um deles é o curso Campanha da Fraternidade de 2019, apresentado pelo padre Paulo Renato, assessor político da CNBB. Ele é organizado em três aulas que seguem os três momentos contemplados pelo método utilizado pela Igreja no Brasil, o ver, julgar e o agir. Você pode acessar o curso gratuitamente pelo site da Edições CNBB. É o www.ediçõescnbb.blog na aba materiais. O Papa Francisco nomeou na última quarta-feira o padre Walter Jorge Pinto como novo bispo da Diocese de União da Vitória, no Paraná. O padre Walter atualmente é pároco da Paróquia São José do Operário, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Já na última terça-feira, dia 8 de janeiro, faleceu o bispo emérito de Divinópolis, em Minas Gerais, Dom José Belvino, do Nascimento. De acordo com o comunicado da Diocese, o tempo de pastoreio de Dom Belvino, em Divinópolis, foi marcado por momentos de muitas conquistas e alegria. O bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Stein, enviou saudações ao nomeado e uma nota de condolências pelo falecimento de Dom José. Em nosso portal, você pode conferir um artigo sobre o levantamento do episcopado no Brasil, realizado a partir do cruzamento de dados da CNBB e a pesquisa do chefe do Departamento de Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o professor Fernando Altemeyer Júnior. Atualmente, a Igreja no Brasil conta com 480 bispos, sendo 307 membros da CNBB. Você pode conferir mais sobre a pesquisa em nosso site. Confira também no portal da CNBB na internet. Saiba o que foi pauta nas reuniões do Conselho Permanente e do CONCEP. E os desafios da realidade urbana serão assunto central da próxima Assembleia Geral da CNBB. E um artigo do acerbispo de Salvador e vice-presidente da CNBB, Dom Murilo Krieger, sobre a questão da segurança pública. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. E não se esqueça de acompanhar as nossas novidades se inscrevendo em nosso canal no YouTube, além de curtir e compartilhar todo o conteúdo. Até a próxima!